Balanço divulgado hoje mostra que mais da metade das ações previstas no PAC para esse ano estão concluídas. Começam as inscrições para o Sisu, o sistema que utiliza a nota do Enem para o acesso ao ensino superior. Liberada a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda. Os valores serão creditados em 17 de junho e ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma em Portugal. Os dois países fecham acordos nas áreas de ciência, tecnologia e educação. Em Lisboa, a presidenta Dilma Rousseff participa das comemorações do Dia Nacional de Portugal e encerra o ano Brasil em Portugal, iniciado em 7 de setembro. Começa hoje uma série especial sobre a operação Onda Verde, do Ibama, que tem intensificado a fiscalização nos pontos de maior desmatamento na região amazônica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em Lisboa, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje do encerramento do ano do Brasil em Portugal. Dilma também se reuniu com o presidente português Aníbal Cavaco Silva e firmou novas parcerias nas áreas de ciência, tecnologia e educação. A visita de Dilma Rousseff a Lisboa é a segunda dela como presidenta do Brasil. E o primeiro encontro nesta segunda-feira foi com Mário Soares, ex-presidente de Portugal em dois mandatos e ainda ex-primeiro-ministro em outros dois períodos. Achei extremamente inteligente e extremamente simpática. A viagem da presidenta Dilma Rousseff marca também o encerramento do ano do Brasil em Portugal. Desde 7 de setembro, quando teve início a parceria, foram registradas cerca de 300 atividades culturais de aproximadamente 3 mil artistas brasileiros, que reuniram um público de 6 milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 60% da população do país. No Espaço Brasil, a comitiva brasileira conferiu pinturas e peças de artistas brasileiros. Depois, Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, no Palácio de Belém. Os dois líderes registraram que o fluxo do comércio entre Brasil e Portugal cresceu. Em 2012, atingiu a cifra de aproximadamente 2 bilhões de euros. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil ocupa o quarto destino dos investimentos diretos portugueses. E novos interesses econômicos surgem entre as duas nações. Nós estamos mudando o patamar desse relacionamento. Acredito que, para além das tradicionistas, profissionais campos nos quais sempre cooperamos, importação de produtos primários ou manufaturados simples, eu saúdo como sendo um momento muito especial, tanto a presença da Embraer aqui em Portugal, com esse investimento dessas duas unidades em Évora, quanto os investimentos da Galp, no Brasil, na área de petróleo, basicamente nos principais campos de petróleo do pré-sal. Dilma Rousseff ainda teve um encontro com o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, no Palácio São Bento. A presidenta divulgou que dois acordos foram assinados nas áreas de ciência, tecnologia e educação. Para mim, esses dois, esses dois, essas duas eventos concretos são símbolos de um patamar de relacionamento que também se expressa numa cooperação na área de educação muito importante. E essa cooperação na área de educação tem levado numerosos estudantes brasileiros a virem para Portugal e nós gostaríamos também de levar professores, doutores a fazer estágio no Brasil. A visita da presidenta coincide com o Dia de Portugal e das comunidades portuguesas. Como parte das comemorações, a presidenta participou no Palácio Nacional de Quiluz da entrega do Prêmio Camões, que anualmente condecora uma personalidade que tenha contribuído para enriquecer a cultura portuguesa. Em 2013, o escritor moçambicano Mia Couto foi premiado. Reunimos-nos aqui para expressar nosso reconhecimento, a vasta contribuição de Mia Couto à literatura de expressão portuguesa. Celebramos o conteúdo moçambicano de sua obra e suas reflexões profundas e sensíveis sobre a cultura e a história de seu país. Também em Lisboa, a presidenta Dilma Rousseff participou de um jantar oferecido pelo presidente de Portugal. Dilma Rousseff retorna ainda hoje ao Brasil. O plano agrícola e pecuário terá 136 bilhões de reais para financiar a safra 2013-2014 e a capacidade de armazenamento da produção vai ser ampliada. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que o Brasil consegue aliar o desenvolvimento da agropecuária sem prejudicar o meio ambiente. No ano passado, nós atingimos a menor taxa de desmatamento na Amazônia dos últimos 24 anos. Ao mesmo tempo, nós batemos recordes de produção de alimentos no Brasil. Isso mostra que nós temos a capacidade de combinar o crescimento da produção agrícola com a proteção do meio ambiente. E neste plano agrícola, nós ampliamos ainda mais o programa ABC, que significa Agricultura de Baixo Carbono. Esse programa vai ter 4 bilhões e 500 milhões de reais para financiar práticas sustentáveis na agricultura, como, por exemplo, o plantio direto na palha, a recuperação de pastagens degradadas, a plantação de florestas. A partir desta segunda-feira, as empresas devem detalhar nas notas fiscais a quantidade de impostos pagas pelos consumidores. Mas o governo federal vai encaminhar ao Congresso, ainda nesta semana, uma proposta para ampliar em um ano o prazo para aplicação das penalidades. Nesse período, o governo vai promover campanhas educativas sobre o assunto. Uma segunda chance para entrar na universidade ainda este ano. Alunos que fizeram o Enem no ano passado já podem se inscrever para tentar uma das 39 mil vagas no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Luciana é do Maranhão. Mudou para Brasília para fazer o ensino médio. Finalizada esta etapa, prestou o Enem em 2012. Somou 720 pontos na prova e tentou entrar em medicina no primeiro semestre deste ano por meio do Sistema Unificado de Seleção, o SISU. Na primeira tentativa, passou raspando da nota de corte. Agora a Luciana está com mais esperança. Até a próxima segunda-feira, quando sai a resposta, a estudante vai ficar na torcida. Acho que o ingresso pelo SISU se tornou mais democrático. Está favorecendo mais os estudantes a ingressarem em várias opções de faculdade. Cada aluno pode fazer a inscrição em até dois cursos, por exemplo, medicina e enfermagem. São quase 40 mil vagas em mais de 1.100 cursos. As vagas estão sendo oferecidas em 54 universidades públicas federais em todo o país. Os estudantes interessados nesta segunda etapa do SISU podem encontrar no sistema os cursos e as vagas por município, estado e universidade. As matrículas dos alunos selecionados na primeira chamada devem ser feitas nos dias 21, 24 e 25 deste mês. Já para a segunda chamada, a data é 1º de julho. É pegar sua nota de corte, entrar no SISU e fazer uma boa escolha. Tem muita gente que ainda vai entrar na universidade com o Enem agora e no ano que vem muito mais. As inscrições para o SISU podem ser feitas até o dia 14 de junho. Basta acessar o site do Ministério da Educação. Até o próximo dia 21, crianças de 6 meses a 5 anos têm um encontro marcado com o Zé Gotinha. No último sábado, começou a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. A auxiliar de serviços gerais, Ana Luíza, teve um compromisso nesse fim de semana. Por que é importante, Ana Luíza, você trazer seu filho para vacinar? Porque é para prevenir doenças e a gente manter nosso filho saudável. Já a pequena Ana Beatriz, de um ano de idade, veio ao posto de saúde nos braços da irmã Andressa, de 14 anos, que também sabe da importância das duas gotinhas. Na verdade, é importante para a saúde das crianças e evita muitas doenças. Cerca de 115 mil postos de saúde espalhados por todo o país abriram no último sábado para o início da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta é imunizar até 21 de junho mais de 12 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, o que representa 95% do público-alvo. Pelo segundo ano seguido, crianças menores de 6 meses receberam as duas primeiras doses injetáveis. Há 24 anos, a paralisia infantil está erradicada no país. Mesmo o Brasil estando livre da doença, o vírus ainda circula por pelo menos 16 países. Como a paralisia infantil não é tratada, mas prevenida, o Brasil vai continuar vacinando as crianças até a eliminação mundial da doença. Até abril deste ano, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, investiu mais de R$ 557 bilhões em obras de infraestrutura pelo país. O valor corresponde a cerca de 56% do previsto até 2014. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira. Dos R$ 557 bilhões investidos, quase R$ 390 bilhões se referem a ações já concluídas. Das obras programadas para 2013, 55% já estão prontas. Só no setor de transportes foram investidos quase R$ 33 bilhões. Como resultado, 555 quilômetros de ferrovias, 19 aeroportos, 15 portos e 1.900 quilômetros de rodovias já tiveram obras finalizadas. Outros 7 mil quilômetros de estradas estão sendo construídas ou ampliadas. Esta aqui, na rodovia 047 do Distrito Federal, dá acesso ao aeroporto de Brasília. Está sendo ampliada para dar agilidade no trânsito para quem chega à capital do país e também para quem passa por aqui todos os dias. Em outro setor, o de energia, foram investidos mais de R$ 126 bilhões. O PAC-2 aumentou a capacidade do Parque Gerador Brasileiro, concluiu 22 linhas de transmissão e duas usinas hidrelétricas entraram em operação este ano. A política energética brasileira, o foco principal é a implantação de hidrelétricas. É como opção, como o que vai dar melhor resultado para a sociedade brasileira. O PAC também proporcionou a conquista da casa própria para mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros até abril de 2013. Mais 1 milhão e meio de moradias foram contratadas e até o ano que vem vão ser mais 2 milhões e 400 mil residências. O investimento até agora é de R$ 225 bilhões. O programa também investiu em áreas de risco, saneamento básico e em mobilidade urbana. Em todo o país, esses investimentos somaram quase 1 bilhão e meio de reais. Já os investimentos em água e luz para os brasileiros totalizaram 3 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com a ministra do Planejamento, as parcerias do governo federal com estados e municípios agilizam a execução do programa. Nós estamos estabelecendo cada vez mais metodologias de trabalho para alavancar a execução dos investimentos que estão sob responsabilidade do governo federal e trabalhando com estados e municípios para que aquelas obras do PAC que estão sob responsabilidade deles também ganhem cada vez maior velocidade para que a gente continue batendo os recordes que temos batido balanço após balanço. Na reportagem de Leandro Alarcon, você vai saber como o PAC tem contribuído para o crescimento da economia do país. Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2 ajudaram a manter a economia brasileira aquecida. Como resultado, o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, atingiu o crescimento de 1,9% só no primeiro trimestre desse ano. É o que afirma o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Holland. Grande parte desse crescimento econômico, desse crescimento do investimento, está muito associado ao sucesso das medidas econômicas realizadas nos últimos anos e os seus resultados já obtidos. As obras do PAC também ajudam o país a manter o crescimento no número de empregos formais no setor de obras de infraestrutura. Média de aumento de quase 8% entre 2011 e abril de 2013. Outra iniciativa do PAC-2 é a política de redução de impostos. Para o governo, os programas de redução de impostos ajudam a manter o mercado de trabalho mais aquecido. Isso porque reduz o custo de investimento dos empresários, dados que deixam o Brasil mais atraente aos investidores internacionais. Não se pode falar em investimento, em crescimento focado no investimento, se não tivermos a confiança do investidor. Os últimos eventos deixam isso muito claro, deixar muito claro que o Brasil é um país que aí tem essa força de ter essa confiança dos investidores, não somente domésticos, mas globais, sobre a economia brasileira, as instituições e as empresas brasileiras. De acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira pelo governo federal, a política de redução de energia implantada no começo deste ano também ajuda a diminuir os custos das empresas e, dessa forma, melhora a competitividade do país no exterior. É, e a agricultura familiar também está contribuindo para o crescimento do país. O setor terá 39 bilhões de reais em investimentos para a nova safra. O segmento responde por 7 de cada 10 empregos no campo. E a maior parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro vem das pequenas propriedades. O Brasil tem hoje mais de 5 milhões de propriedades rurais, de estabelecimentos rurais. Desses, 84% são caracterizados como da agricultura familiar. São 4,3 milhões de estabelecimentos. Na mão de obra, que trabalham no campo, que trabalham na agricultura, 74%, quase 12 milhões de trabalhadores, são em regime de economia familiar. O agricultor familiar Raurício Ferreira planta hortaliças como alface, couve e cheiro verde em uma chácara na área rural de Braslândia, a cerca de 45 quilômetros de Brasília. Ele participa de toda a produção, do preparo do solo até a colheita. Aqui, vai levar o maçacheiro verde, né? Abre a torneirinha, está enxaguando o maçacheiro verde aqui no chuveirinho, né? Essa água é uma água corrente. Ele abre o resisto lá, ela vai circulando. Raurício também comercializa os produtos com os feirantes. Ele participa de programas como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que dá acesso a crédito e financiamentos, e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que facilita a comercialização de produtos dos agricultores familiares. O Fulham, eu falei que estava precisando do caminhão. A gente compra e financiar ele. Pela financiar, ele fica muito caro. Então, assim, pelo Mais Alimenta, a gente compra um veículo daquele financiado em nove anos, dando uma parcela por ano, uma parcela de nove mil e pouco. Então, assim, a gente não paga juros. O juros fica menos de 2% ao ano. Então, assim, o produtor rural é uma grande ajuda que o governo fez para a gente comercializar os produtos da gente. São produtores rurais, como o Raurício, que ajudam a abastecer a mesa dos brasileiros. Mais de 70% dos alimentos consumidos no dia a dia são produzidos por agricultores familiares. Quase 90% da mandioca produzida no país, cerca de 70% do feijão e 60% do leite, vem da agricultura familiar. Nesses 10 anos, mais de 120 bilhões foram aplicados no campo. Uma boa parte desses recursos em investimentos foram, pelo menos, em torno de 40 mil tratores para ampliar a produtividade. Se investiu muito na pecuária de leite, se investiu muito em equipamento de irrigação, em fruticultura e também para o custeio anual. Estamos terminando esse ano, agora em junho, 18 bilhões aplicados só nessa safra 12 e 13. Então, é muito recurso e que tem aumentado a renda, a produtividade das famílias rurais, produzindo cada vez mais e melhor. Foi liberada hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda deste ano e também de lotes residuais. Os valores serão creditados no dia 17 de junho. Quase 2 milhões de contribuintes devem receber as restituições, totalizando 3 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. A Receita também tem um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta. Ocupar para proteger. Essa é a Operação Onda Verde. Desde fevereiro, o Ibama tem intensificado a fiscalização nos pontos de maior desmatamento na região amazônica. A presença ostensiva dos fiscais tem dado resultado. Entre abril e maio, foram aplicadas multas de 20 milhões de reais. E 10 mil hectares de área foram embargados apenas na região de Novo Progresso, no Pará. Hoje, o NBR Notícias começa a exibir uma série de reportagens sobre a Operação Onda Verde. Os enviados especiais João Pedro Neto, Eusébio Lima e Cristiano Lopes foram ver de perto as regiões mais afetadas pelo desmatamento. Encontraram garimpos ilegais, extração de madeira nobre, desmatadores sem consciência. Mas também conheceram muita gente que luta para recuperar a floresta e fazer com que o homem e a natureza vivam em paz. Pará, estado que reúne quase 9% de todas as florestas tropicais do mundo. A parte significativa dos diversos grupos de animais, mundialmente falando, se encontram aqui. Ou seja, grande parte da população, da quantidade de ave fauna, das espécies de aves que ocorrem em todo o planeta estão aqui na Amazônia. Grande parte dos répteis, mamíferos e assim por diante. Então, a partir daí, a gente começa a entender a riqueza e a importância de todo esse ecossistema. Pará, estado que mais desmata na região da Amazônia Legal em números absolutos. Em 2004, quase 9 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídos no estado. No ano passado, foram 1.700, segundo o Ibama. Apesar da queda, a área devastada em 2012 é maior do que a da cidade de São Paulo. O município de Novo Progresso, no oeste do estado, a mais de 1.500 quilômetros de distância da capital Belém, é um dos locais que tem preocupado as autoridades. Novo Progresso lidera hoje o ranking do desmatamento no Pará. Quase metade dos 40 mil hectares de alertas de derrubadas na floresta apontam para a região. A cidade é rica em recursos florestais e minerais, mas sofre com a expansão da pecuária ilegal e com a ação dos garimpeiros. Estima-se que até metade da economia local gire em torno do ouro. Tem muito ouro, né? O pessoal distribui muito ouro aí para fora daqui, né? O garimpo é muito mais agressivo à floresta, porque além de retirar, de suprimir toda a cobertura florestal, ele retira camadas do solo. A cidade de Novo Progresso nasceu aqui, às margens da BR-163, que corta o município ao meio. Essa estrada, também conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém, foi responsável por atrair muita gente para o local a partir dos anos 70. E foi nessa época que começou a exploração desordenada dos recursos naturais da região. A extração de madeira já foi mais intensa. Agora é a vez da pecuária. A maior parte dos desmatamentos é para abrir espaço para o pasto. A região tem hoje mais de um milhão de cabeças de gado. A produção da soja na região também preocupa o imama. Tem muitas áreas aí disponíveis, né? Disponíveis que são ocupadas, que são griladas. E aí essas áreas aí estão sendo vendidas a preço muito mais barato que se você for comprar em áreas mais consolidadas, no sul, sudeste ou outras regiões aqui do próprio estado do Pará. E isso faz com que essa seja uma região de avanço, né? Um avanço da pecuária e possivelmente da agricultura. Além dos prejuízos ecológicos, os crimes ambientais também causam outros problemas. O dinheiro movimentado com essas atividades, por exemplo, não se converte em serviços para a população. A saúde, saneamento, essa poeira, né? Asfalto poderia ter. Como grávida também precisamos de um atendimento médico especial. Bater ultrassom, às vezes a gente marca lá no hospital municipal, não tem ultrassom, não tem médico. Às vezes quando tem médico o aparelho não funciona, né? E a situação da gente é triste, né? Você tem um prejuízo muito grande econômico direto, de evasão de divisas, de não recolher impostos, né? Uma série de crimes associados que a gente está identificado. A questão de trabalho escravo, por exemplo, também é um outro pator muito importante. Nós temos identificado várias fazendas com trabalho escravo. Então, uma série de crimes que vêm se acumulando, né? Que não são ambientais e com certeza trazem prejuízo econômico para o país. Apesar dos problemas, em 2012 foi registrada uma queda histórica no desmatamento em toda a região da Amazônia Legal. O índice ficou em cerca de 4.600 quilômetros quadrados no ano. O menor desde que o levantamento começou a ser feito em 1988. A luta agora é para manter esses resultados e avançar. É a Operação Onda Verde. A nossa ideia é estar em cima realmente dos novos polígonos, dos novos desmatamentos que aparecem. Nossos alertas de desmatamento estão aqui para que a gente possa realmente direcionar nossas ações de fiscalização. Então, enquanto houver uma pressão pela floresta amazônica, pela degradação do meio ambiente e for detectada pelos satélites, nós vamos estar nessas áreas. Amanhã, na segunda reportagem, vamos acompanhar os fiscais do Ibama numa operação na floresta. Eles encontraram um acampamento de madeireiros em plena atividade. Não perca. Bom, e acabou agora há pouco uma reunião entre ministros para acertar os últimos detalhes da Copa das Confederações. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Após a reunião com representantes de diversos ministérios aqui na Casa Civil, na Presidência da República, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que todos os desafios e dificuldades para a realização da Copa das Confederações foram superados e que a competição vai ser realizada como um sucesso. Segundo o ministro, há pouco menos de uma semana do início da competição, uma das preocupações do governo agora é com uma possível aplicação de preços abusivos pela rede hoteleira das seis cidades-sedes que vão receber os jogos da Copa das Confederações. Por isso, segundo o ministro, ainda nessa semana vai ser realizada uma reunião com órgãos de controles para poder prevenir esse problema. Ainda segundo o ministro, cada cidade-sede vai ter um plano de segurança e controle. E ele também disse que as operadoras de telefonia garantiram que a telefonia vai funcionar com a mais alta tecnologia e que eles vão fazer esforços para poder compatibilizar a tecnologia 4G aos aparelhos. A Copa das Confederações tem início com um jogo de abertura neste sábado aqui em Brasília entre Brasil e Japão. A competição vai ser realizada em seis cidades entre os dias 15 a 30 de junho. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Boa noite. E esta edição fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.